Hoje provavelmente vai ser o pior dia de vocês sair dentro dessa noção E eu vou querer uma coisa Muito diferente que eu nunca pedi pra vocês Deixar uma dica dentro do micro-ondas da cozinha Se ele pegar a gente Então, deixa eu pegar a linha E tome cuidado, porque eu posso pegar vocês Meu, peraí Ele falou que a gente precisa pegar uma dica no micro-ondas E que ele pode pegar a gente Isso Será que ele... Mano, vamos rápido, sei lá Mas vamos lá Mas é melhor ter dica Do que a gente não ter nada A gente ficar aqui moscando, entendeu? Ele aparecer do nada e pegar a gente É melhor ali Vamos, vamos, vamos Ô, o vento não mudou, né? Meu Deus Vai, gente, vai, gente Vai, gente, vai, vai Calma, vai, vai Olha as portas, olha as portas Vai de boa, vai de boa Mano, a porta tá aberta, a porta não tava aberta A porta não tava aberta? Tô falando real, a porta não tava aberta Certeza? Certeza, certeza Tô com certeza Ele tá aqui Ele tá aqui Do que da Maria? Tá vindo para o cara Sobe Vai Corre Ah Tá comigo Sobe, sobe, gente Sobe Do teu lado Calma, calma, calma Vem, cara Vem, cara Vem, Maria Vem, Maria Vai Vai Pega a chave Pega a chave Pega a chave Tranquilo Mano Quase que ele me pega, mano Ele apareceu do nada Cadê? Cadê o resto? Tinha mais papel? Cês não viram nada? Não, eu tenho que ir procurar se for na bancada Não tinha nada Preciso de algo da Maria É, mas o que a gente tá vendo? Não, eu Vamo guardar isso aqui Pode ser que tenha mais dicas E uma dica se ligue na outra Então vamos lá no lugar Pronto, João Mas tá de capa Mas tá de capa O anônimo tá lá embaixo É o anônimo Abre, gente Abre, gente Abre 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 Fecha 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 Mano, quase, quase A gente perdeu Como tem dois? Gente, gente Gente, gente, gente O anônimo apareceu ali Parece que tem dois anônimos Dois anônimos? Acho melhor você descer Pega, dois anônimos Ele tá no quarto Dois anônimos? Como assim, cara? Desce, desce O Coringa! Corre, o Coringa não pega Corre, corre, desce Desce, desce Desce, gente Vem, vem, desce Corre, corre Corre, corre, corre Cadê, galera? O Coringa Tem dois anônimos Tem dois anônimos Tinha um anônimo na minha sacada E um anônimo Tá aqui embaixo Tem dois O Coringa tá aqui também Como é que é o Coringa? Dois anônimos? O Coringa tá onde? Tá em cima O anônimo subiu atrás da gente A gente se trancou no quarto E tinha um na minha sacada também Meu Deus do céu Mano, fica de hora atento Tem que ficar atento o tempo inteiro Relaxa Ele quase pegou a gente Mano Ai meu Deus do céu, cara Tô com medo agora Não sei Subir não dá Os dois tá em cima E eu tô com medo de ter mais anônimos Do que um só Um só não Não, porque mais de dois Dois é certeza Mano Eu vi alguma coisa ali Ali perto da árvore Tô falando sério Eu vi alguma coisa Tô falando sem zoeira Zoeira, sem zoeira Sem zoeira Vamo ficar juntos Vamo ficar juntos Vem pra cá Relaxa, relaxa De boa Ai mano Tô descendo, João Tem mais um anônimo aí fora Espera, espera Corre 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 Cuidado meninos Ó o Coringa Ó o Coringa Vem Henrique, vem Henrique! Vai pra cima dele! Vai pra cima dele Henrique, vai! Vai Henrique! Calma, por que tá fugindo? Ele vai pegar a gente! Calma! Calma! Relaxa, relaxa! Cuidado! Não, não, não! Pera! Vai pra cima dele! Vai, não vem, não vem! É melhor eu sempre eu perder! Cuidado, Camila! Cuidado! É melhor eu perder do que todo mundo perder! Relaxa! Calma! Não, não, não! Não, não, eu fui joão! Perdi! Perdi! Eu perdi, eu perdi! O que é isso? Mas não fica aqui! O que é isso aí, João? Ele perdeu, ele perdeu! Eu não sei! Ele perdeu! Ele perdeu! Corre, corre! Não deixa! João! Vem cá! Cadê eles? Eles ocorreram! Onde são? Não sei se eu quero uma bota de sangue da Madi Vamos lançar a Madi Não sei! É uma bota de sangue! Caraca, cuidado! Maria, cuidado, cuidado! Vem, vem pra cá! Sobe! Gente, eu acho que eu não perdi o jogo! Sobe! O Brilho aqui! Sobe! Vem, vem, vem! Eu acho que eu não perdi! Vamos lá, mano! Vai! Vai! Vem, carinhos! Vem, carinhos! Vem, carinhos! Vem, carinhos! Ai! Gente, vocês vão testar! Eu acho que eu não perdi o jogo! Calma, calma! Qual que é? Qual que foi essa que a gente mandou? Preciso de álcool da Maria, né? Aham! Aham! Ele mandou isso! Vossou! Depois! Na hora que ele me cercou, mano, eu nunca vi ele assim desse jeito! Mano, ele tava violento! Ele me pegou aqui, ele me forcou! Gente, puxou! Eu nunca vi tocando na gente! Isso aí! Tá! Era uma gota de sangue da Maria! Ah, eu não vou fazer isso, não! Quero fazer! Mas pra que é uma gota de sangue, mano? Tá louco! Eu vou ter que... Não, 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 não! Não, não, não! Não vai dar sangue pra ninguém! Tá doido? Ou a gente acha um negócio! Será que não tem? Não, calma aí! Será que não tem mais um papel? Não! Olha que ele bateu a mão! Gente, tava escrito... Olha aí! Tranquem essa porta! Tranquem essa porta! Eu tranquei ela! Eu tranquei ela! Eu tranquei ela! Vocês viram dois anônimos juntos ou não? Não! Juntos não! Pode ter um aqui! Será que pode ter um aqui? Será que pode ter um aqui? Mas vamos falar agora que pode ter um aqui! O gerente fala aí que ele vai escutar! Vem pra cá! Vem pra cá! Vamos lá! Mano, eu vou mandar pra ele que é loucura! E agora? Eu tenho que tirar uma gota de sangue de mim! Não, vamos lá! Não vai rolar isso! Não! Tá doido? Deixa eu te falar uma coisa! Isso aí é muito sério! Isso aqui é uma gota de sangue! Isso é loucura! Já foge muito do que a gente tava planejando! Sei lá! Mas uma gota de sangue! E primeiro, pra quê que você quer? Porque do nada uma coisa dessas! Isso aí não é normal não! Eu vou saber o que ele vai fazer com o sangue! E era esse papel que ele tava lá! O que que tem? Não tem nada! Cuidado só! Não tem nada! Tem alguma coisa? Mano, acabou de responder! O que que tem? Fechei, fechei! Fecha! Tranca, tranca, tranca! Vem cá, vem cá! É exatamente isso que eu quero! Uma gota de sangue da Maria! Se vocês vão não fazer, o problema é de vocês! E eu não quero pra hoje! Estão indo embora! Mas quando eu voltar, eu não quero essa gota de sangue! Mano, ele não quer uma gota de sangue! Mas pra que ele quer uma gota de sangue, mano? E aí que ele ouviu isso, sabia? Tranca com a porta! Óbvio que é, mano! A gente não vai dar essas ideias não, mano! Mas se você não dá, você provavelmente vai perder o jogo! Será que ele me pegou pra isso? Pra te rodear? Mano! Eu tenho um plano! Qual?